Música O olho e o... Como é que o gato faz? O CAISE é executado aqui no município de Osório, uma cidade de 50 mil habitantes, localizada no litoral norte do Rio Grande do Sul, cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. Na minha profissão, sozinha, eu não consigo fazer nada. Então, a gente precisa de uma equipe de apoio. É saúde e educação juntos, em cogestão. Um problema entendido aqui dentro do município é a necessidade de um espaço para atender o público-alvo desse projeto, que são educandos da educação especial. Percebemos que muitas das crianças que não aprendiam, ou que tinham uma dificuldade no processo de aprender, significava dizer que tinha alguns fatores que imbricavam nesse processo. Quando a gente fala de autismo, né, é muito importante ter toda uma equipe que a gente possa trabalhar junto para organizar esse aluno dentro da escola e poder também, muitas vezes, orientar as famílias. A educadora especial, então, é o principal profissional de porta de entrada. Ela que está convivendo diariamente com esse público, né, ela tem um olhar mais aguçado. Cada caso é um caso, cada caso tem um planejamento e cada caso, ele precisa ser pensado na sua singularidade. Se faz um atendimento avaliativo com as especialistas nas escolas, nas salas de recursos, e as professoras especialistas remetem essa ficha para ver se, de fato, aquela criança que está sendo encaminhada, de fato, ele é um público-alvo a ser investigado a nível de educação especial. Então, depois que a triagem é feita, essa ficha eu encaminho para o CAIS. Nossa equipe multiprofissional vai avaliar essa ficha e, em algum momento, vai agendar para esse cuidador vir aqui e aí fazer parte do primeiro acolhimento. Então, a criança vem na fono, na neurologista, na psicopedagoga, na psicóloga, na terapeuta ocupacional e cada profissional vai trabalhar os estímulos necessários dentro da sua área com aquela criança. E, a partir do momento que a criança vai recebendo os estímulos, ela vai desenvolvendo aquela área. E, antes de vir o CAIS, a criança estava sem terapia nenhuma. Essas crianças, muitas vezes, elas não tinham acesso a terapias, né? Ou os pais tentiam que pagar, às vezes, particular. Eu sei que aquela família não pode levar numa psicopedagoga, por exemplo, particular. E aí, tendo o CAIS é uma possibilidade. Minha mãe conseguiu um negócio barato que aqui no CAIS é de grata, gratuito e tem tudo o que precisa. O autismo, ele não é deficiência e nem doença. Ele é uma diferença de atitude. É difícil ter o diagnóstico, né? Qualquer diagnóstico de um filho. Então, eles vêm muito angustiados, assim, que nem sequer ouvem a voz do filho, né? Eles querem ouvir aquela voz. E, quando isso começa a acontecer, é uma coisa linda, mágica, assim. O próprio espaço aqui da casa, que foi criada para o CAIS, é um espaço muito acolhedor. Repleto de brinquedos, né? De estímulo. Então, quando a criança, o educando, chega aqui, ele já se sente acolhido por esse espaço, né? Com muito atrativos. Eu sou o João Pedro, tenho 20 anos e sou morador de Osório. E hoje estou aqui no CAIS para fazer uma entrevista. Eu gosto de jogar os jogos que estão ali, eu gosto de desenhar, tem vezes que a gente vai passear também. Quando eles conseguem lá na escola, a primeira coisa, oi, Rafa, eu consegui ler, eu estou lendo, eu estou conseguindo. E isso é muito, muito bom. O CAIS não é um espaço para a criação de diagnósticos de laudo. É um espaço para potencialização de vida. Troca aqui. Acertou! Vai além de um olhar técnico e vai também, né? Se mistura aí com essa parte do amor e do carinho e do afeto. E a gente consegue trazer diversas outras formas de ver, de vivenciar e de aprender, né? E isso tudo é o nosso trabalho. E quando a gente entende que esse é o nosso trabalho, que lá na frente é isso que vai fazer a diferença, não tem como ser diferente, né? Porque realmente é o que a gente planta hoje com essas crianças que vai determinar muitas coisas lá no futuro delas. Nós não teríamos sucesso com essas crianças da escola se nós não tivéssemos esse apoio da saúde. Então foi uma forma, assim, muito inteligente, muito positiva unirmos as forças entre educação e saúde. É o caminho com a educação, com a escola. Então isso é muito importante. A gente sempre vai trabalhar pela lógica da composição, de sentar junto, de fazer junto. Poder se pensar em saúde física e saúde mental para os nossos alunos para se tornarem um sujeito que tenha um espaço de vida, que possa conquistar um espaço de conquista na sociedade, isso é tudo. Só tem inclusão quando, de fato, tu integra a criança em todas as esferas sociais. Me sinto muito feliz, muito feliz, realizada. Quando falar do Caio, esse prêmio, eu sempre vou remeter a palavra de gratidão e de acolhimento. Vocês, uma maneira de gente se livrar. Eu desejo que vocês aprendem mais, melhorem nas falas e ficam mais inteligentes do que antes. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Não. Corta a câmera. Não. 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 Obrigado.